Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Olá alunos, alunos e aluninhos Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E vamos continuar criando o nosso site Agora iremos trabalhar o alinhamento do nosso menu Percebam que conforme o zoom da página se afasta ou se aproxima Ele também se afasta e se aproxima A gente ainda não definiu a largura desse menu E o alinhamento para ele ficar centralizado junto com a página Então a gente vai precisar apenas colocar a margem automática Lembrando que esse stylo não tem anotação Eu vou estar colocando aqui para ficar completo Lembrando que ele está linkado com a nossa lista Então ele tira o estilo da lista, a marcação Então remove o estilo da lista Remove o estilo da lista Vígula, removendo os seus marcadores Marcadores, que são aqueles círculos Assim está bom Logo abaixo eu estarei colocando o comando de width, a largura Então está aqui Wid, está errado, correto Então eu vou colocar 1000 pixels Que é mais ou menos a largura da página Esse menu não tem 1000 pixels de largura, mas se ele tiver Ele vai ficar nessas proporções sem ir para baixo Vou estar salvando e vou ver o que acontece Não tem muita diferença ainda Se eu colocar aqui a merge E você está colocando 0 e automático Igual a gente fez no alinhamento para centralizar a nossa página Vou estar salvando e vendo Olha só Agora ele faz parte daqui da página Está centralizado Perceba que agora eu afasto a página e aproximo Então ele não muda Então ele faz o que Ele permite que o menu fique centralizado E tenha um posicionamento Posicionamento de acordo com a página Então posso salvar Se essa margem, esse valor que 0 tiver 50 Por exemplo Ele apenas acrescenta espaçamento Então não é interessante a gente estar mexendo aqui Podemos deixar 0 O que a gente pode fazer? Deixar o zoom aqui 100 vezes 100% O zoom padrão do navegador Temos aqui Home, quem somos, contato, sobre nós Se eu quiser posicionar ele entre a logo e a nossa página É difícil fazer isso? Não A gente vai acrescentar o paring Para criar um espaçamento embaixo Traço o bottom E vou colocar aqui 50 pixels Então esse paring pode ser Embaixo, bottom, left, esquerda e direita Se eu colocar assim Ele vai criar um espaçamento entre a página e o menu Se eu aumentar esse aqui 50 Vou colocar 80 Olha só Se passou um pouquinho Eu posso botar um valor melhor 78 por exemplo Ainda está um pouquinho afastado 77 Olha só E se eu quiser aproximar o logo dele Para que fique exatamente Entre a logo e o site Eu venho aqui No meu header Que tem 120 pixels O espaçamento O paring top É o topo para a página Se eu diminuir isso Se eu diminuir isso Vou dar por exemplo 90 Para diminuir 30 pixels Perceba Aproximou demais Posso colocar aqui 97 por exemplo 99 101 100 Olha só E caso que você queira Que o seu Por exemplo Se você quiser que somente essas páginas Home Quem soma Vão dizer que você queria 4 itens de menu E ele não presteu a largura da página Você pode vir no estilo do menu Que é tudo isso aqui embaixo Vou estar aqui tirando essas linhas Só para ficar mais pertinho O alinhamento Tudo isso aqui representa o estilo do menu Então temos aqui ele flutuar à esquerda Para ele ficar na horizontal O breaking wall A border A color A corner O tamanho da fonte A linha O altura da linha E esse paring Que define Esse espaçamento Se eu colocar aqui por exemplo 30 pixels Olha só Ele aumenta Ficou mais alto